Olá, bom dia. Eu estou na sede da Associação Comercial do Paraná, onde daqui a pouquinho o presidente Michel Temer vai receber uma homenagem. É o Cidadania CP, um reconhecimento pelo trabalho feito por ele nesses últimos anos. Além dessa homenagem, ele também vai fazer uma palestra. Ele vai falar sobre a situação econômica, sobre a realidade da economia do país. Aqui, por enquanto, ainda está vazio. As pessoas começam a chegar para participar dessa cerimônia. O presidente Michel Temer saiu de Brasília por volta das 9 da manhã e deve chegar daqui a pouquinho à sede da associação. Essa associação reúne 30 mil associados, tem 128 anos e presta vários serviços para os micro, pequenos e até os grandes empresários aqui do Paraná. São serviços como um cadastro positivo, que contém dados, informações sobre os bons pagadores e também a Universidade Livre do Comércio, que é uma universidade que oferece cursos, capacitações para os comerciantes. São cursos de marketing, gestão de negócios, enfim, cursos para ajudar no trabalho desses comerciantes. E a TVNBR vai transmitir essa cerimônia, essa homenagem também à palestra do presidente Michel Temer, a partir das 11 da manhã, aqui pela TVNBR. De Curitiba, Márcia Fernandes. Música